Olá rapaziada, voltamos aí com o detonado de Zelda Link TPS né, tava aqui fazendo uma trollagem aqui com o cara pra ganhar o meu suado dinheirinho, tá bom, depois a gente brinca mais aqui com eles aqui, certo? Vamos lá, vamos continuar jogando né, vamos dar uma salvadinha aqui, ok, rapidão e vamos dar um restart aqui, iniciar no santuário certo, e vamos seguir viagem, rumo ao desconhecido ok, vamos dar uma limpadinha aqui no quintal, ver se acha mais dinheiro opa, opa, matei a abelha sem querer ah, lembrando aqui galera, que esse item aqui ó, que é o pote, serve pra serve pra poder guardar tipo fadas ou abelhas e essa rede serve pra capturar o inseto, tá vendo? se a gente acha algum inseto aqui, vamos demonstrar pra vocês vamos achar algum inseto aqui pra demonstrar, quando você quer, nunca aparece uma fada ou insect bem, vamos partir, viagem geralmente, ah viado, mano passa a batida aqui, vamos simplesmente ignorá-lo sai otário viado, mano vamos passar aqui rapidão não aguarda que isso, cara, que ladrão que ladrão, velho vamos aqui selecionar el cogumelo falar com a bruxa obrigado, meu jovem, volte à loja mais tarde hehehe ok ai, pisei na mina ok, ok, gol vamos lá, vamos à conquista da Agenda of Zelda ai, eu tiro essa parte aqui me lembra o antigo Zelda tinha esses bichinhos aí ai cacachorra pô, perdi dois coraçãozinhos aqui, cara que que é isso não tem uma poça ah, filha da mãe larga o relógio pega isso ai, mulher poxa pelão hein pelão esse danado aqui cuidado que esses bichinhos, eles atiram pra tudo que é parte cadê o outro, não tinha um aqui ah, foi pra cá só que esses bichinhos aqui tem que lidar com ele com isso aqui show ai caramba nossa deixa o sangue alguma aí e aí Opa! Tomou? 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 e ai que essa parada é? Abre-te! Abre-te Sésamo! Abre-te! 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 O que esse olho faz? Abre-te! Oi olhinho! Abre-te! 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 Entendi! Tem uma grandona! Vai! Abre-te! 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 O que isso faz? Opa! Abre-te! 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 O que é um mapa? Castelinho mal assombrado velhote! Abre-te! Vai caramba! Pega isso aí! Opa! Eita! Tem quatro ali! Galerinha! Vou fechando por aqui! Espero que tenham gostado do episódio! Lembrem vocês que eu vou fechar esse jogo! Vai demorar! Eu sei que é demorado esse jogo! Mas eu preciso ter esse jogo detonado no canal! Eu tenho que ter esse jogo detonado no canal! Entendeu? É um dos jogos mais complexos que tem aí! Na era do Super Nintendo! Não que é o mais difícil! Mas é um dos jogos que... A galera que fechou sabe do que eu estou falando! Eu fechei esse jogo na época! Mas... Muito importante para mim ressaltar agora! Em 2019! Zerando ele de novo! Beleza! Forte abraço a todos! Não esqueça de deixar aquele like! Isso é muito importante para o crescimento do canal! O YouTube vê que é relevante! Quando a galera não dá like! O YouTube acha que não é relevante! Ele acaba nem notificando o inscrito! Por isso que o inscrito tem que dar like! E sempre participar! Comentar! Que aí o YouTube vai notificar! As pessoas estão reclamando que não estão recebendo notificações do vídeo! Você tem que participar do vídeo para o YouTube achar que ele é relevante para você! E notificar os próximos vídeos! Beleza galera! Forte abraço a todos! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!